Vem cá coração, lendo isso filha, vai, vai Afrodite é deusado amor, Dionísio é o deus do vinho No meu quarto vai sentir calor, pode crer que não tem carinho Pago forte, puxo, pinto e pardo, jogo pra cima Te faço de mulher por adrenalina, sou amante animal Aqui não tem calor, eu vou preencher seu coração de amor Oi, tome, tome, tome amor, tome, tome, tome amor É só pedir que eu te dou, tome, tome, tome amor Tome, tome, tome amor, é só pedir que eu te dou Agora toca, agora toca, agora toca Vem, vem, vem Tome, tome, tome amor, é só pedir que eu te dou Afrodite é deusado amor, Dionísio é o deus do vinho O meu quarto vai sentir calor, não pode crer que não tem carinho Pago forte, puxo, pinto e pardo, jogo pra cima Te faço de boneca, é pura adrenalina, seu amante animal Aqui não tem calor, eu vou preencher seu coração de amor Tome, 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 tome amor, tome, tome, tome amor É só pedir que eu te dou, meu amor Tome, tome, tome amor, tome, tome, tome amor É só pedir que eu te dou Super deliciante coração Chegou o Ferraz, chegou a Playboy Oi, tome, tome, tome amor, tome, tome, tome amor É só pedir que eu, que eu te dou A irmã aumenta o paradão Chegou a grandona de Salvador Playboy Ei, ha!